E aí, eu sou o Bião Baladares e só vem, moleque, tá começando mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui sentado no meu cenário maravilhoso desse computador com esse microfone aqui que vocês gostam muito de vídeo sentado, né? Aham, yes. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui com o jogo que eu já trouxe aqui no canal várias vezes, então eu tô trazendo de novo a Kymeto, rapaziada. A Kymeto, pra quem não sabe, é simplesmente um gênio que adivinha tudo que eu estou pensando. Sim, gente, literalmente tudo. É bizarro. Ele, basicamente, consegue acertar pessoas reais e personagens fictícios simplesmente vocês respondendo as perguntas dele, galera. Então ele vai me perguntar assim, ah, ele é brasileiro? Ah, ele é de verdade? Ele é famoso pelo YouTube? Tipo assim, ele faz várias e várias perguntas e a gente responde com sim, não, não sei, provavelmente sim e provavelmente não. E assim, à medida das perguntas, vai ficando mais próximo e ele vai conseguindo acertar o que a gente está pensando. Então, se você ali de casa já gosta de assistir vídeo de Akineto, já deixa muito like e se inscreve no canal se não for inscrito, porque estamos quase chegando a um milhão de inscritos. Faltam só 10 mil, mano. 10 mil. Então, pega esse vídeo, compartilha pra geral. Fala lá, se inscreve no canal do Biel, que o Biel faz muito vídeo legal. E vamos chegar a um milhão de inscritos, rapaziada. Fechou? Primeiramente, antes de fazer o que eu quero fazer, vamos fazer alguns testes, né, galera? Eu sempre gosto de fazer alguns testes aqui, testar o Akineto pra poder ver se ele realmente é tudo isso que a gente está pensando. Quero começar dessa vez com um personagem fictício, porque nos outros vídeos que eu fiz de Akineto, eu sempre testei com pessoas reais, que são os meus amigos que são youtubers e tal, enfim. Dessa vez, eu quero testar com um personagem fictício. Vamos ver, por exemplo, se o Akineto conhece o Scooby-Doo. Então, vamos responder as perguntas deles aqui, ó. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Não. O seu personagem usa roupas femininas? De vez em quando ele se disfarça, mas não, ele não usa roupas femininas. Ele tem um canal conhecido no YouTube? Não. O seu personagem te conhece? Não. O seu personagem é brasileiro? Não, o Scooby-Doo não é brasileiro. O seu personagem tem cabelos? Não, não tem pelo. O seu personagem tem dois olhos? Sim, tem dois olhos, ele é um cachorro. O seu personagem tem a forma de um animal? Calma lá. O seu personagem tem a forma de um animal? Sim. O seu personagem é assustador? Não. Usa roupas? Não. É um desenho animado? Olha aí, olha aí, já começou. Sim, é um desenho animado. O seu personagem sabe falar? Meu Deus, o Scooby-Doo sabe falar. Ele... Rau, salsicha... Sim, ele sabe falar. O seu personagem tem bico? Não. O seu personagem anda de quatro? Sim, ele é um cachorro. Tem quatro patas. O seu personagem é um cachorro? É um cachorro? Sim. O seu personagem faz parte de Scooby-Doo? Sim. O seu personagem sempre está comendo? Sim, o Scooby-Doo sempre come. Ele adora comer muito, muito, muito mesmo. Mano, é um Scooby-Doo, velho. Já deu pra perceber, né, gente? Que o Akinator, ele é muito bom no que faz. Ele consegue adivinhar basicamente tudo, mano. Muito, muito top mesmo. Vamos pensar em outro personagem aqui agora, galera. Eu tava pensando no Mickey Mouse. Mickey Mouse é um personagem que eu sei imitar, né? Assim, pra quem não sabe, eu tenho esse microfone aqui. Porque o intuito, na verdade, era alguns vídeos trazer imitando personagens. Eu sei imitar personagens. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu tenho esse dom. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo pra vocês imitando personagens. Comenta assim, eu quero vídeo do Biel imitando personagens. Aí eu vou fazer, fechou? Mas basicamente, a voz do Mickey é uma voz assim, né? Ele é uma bafadinha, assim. Ele é a voz assim. A gente vai tentar acertar ele aqui agora, né? Pluto, venha comigo. O seu personagem é um YouTuber? Não, eu não sou YouTuber. Eu sou um personagem muito famoso da Disney. O seu personagem usa roupas? Sim, eu uso roupas. Os camus. O seu personagem mora no Brasil? Não. O seu personagem faz parte de um desenho animado? Sim. O seu personagem tem poderes? Não, eu não sou nada. O seu personagem tem cabelo? Não. O seu personagem mora no fundo do mar? Ele tá achando que eu sou o Bob Esponja. Ah, eu também sei imitar o Bob Esponja. Eu não sou o Bob Esponja. Então, não. O seu personagem vive em um mundo pós-apocalíptico? Hã? O seu personagem trabalha só no YouTube? Não. Nasceu em Goiás? Não. Hã? É gentil? Só, só, só muito gentil. É zoinho? Não sei. Usa tênis? Sim. Pega fogo? Peraí que eu engasguei. O seu personagem é um rato? Calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá. Sim, ele é um rato. Mouse, Mickey Mouse, né? Ele é um rato. Sim. O seu personagem é do gênero feminino? Ele deve estar achando que é a Minnie. Não. Deixa eu ver. Não é a Minnie. É o Mickey. Musca. Musca. Acertou. Mano, acertou que era o Mickey Mouse. Meu Deus, cara. Tá vendo? Ó, o Macneter é muito bom, mano. Tô gostando muito e também tô imitando o personagem. Então, eu vou continuar aqui. Vamos pensar em mais um personagem. Vamos pensar aqui em um personagem que eu sei imitar. Já que eu falei do Bob Esponja, Bob Esponja é calça apagada, eu vou fazer aqui, né? O Bob Esponja. Estou pronto. É bem difícil. É bem difícil porque é bem agudo. Eu preciso aquecer a minha voz. O seu personagem é real? Não. Ele é um desenho animado. É um animal? Não. É uma esponja do mar. O seu personagem usa roupas masculinas? Sim. Ele usa uma calça quadrada ternozinho assim, né? O seu personagem é um super-herói? Não. Não é um super-herói. O seu personagem é mau? Não. Ele é muito bonzinho. Tem cabelos pretos? Não. O seu personagem tem cabelo? Não. Ele não tem cabelo. O seu personagem mora no fundo do mar? Sim. O seu personagem mora no abacaxi? Eu vi no abacaxi que mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada. Sim. Ele vive no abacaxi? Tem o nariz avantajado? Sim. O nariz do Bob Esponja é muito grande. O seu personagem é um capitão? Não. Bob Esponja. Ele acertou de novo. Simplesmente isso. Cara, ele acertou que é o Bob Esponja, mano. Então, tipo assim, é. Enfim, gente. Agora eu quero chegar na minha parte agora. Eu quero saber se o Acneitor me conhece. Será que ele sabe que eu sou youtuber? Como o canal tá quase chegando a um milhão, a Alexa sabe quem sou eu. Pra quem não sabe, é a minha assistente virtual que fica aqui na frente da minha mesa. Eu vou conseguir mostrar lá agora. Mas todo mundo conhece a Alexa, né, mano? Alexa, você conhece o Biel Valadares? Biel Valadares é um youtuber com um milhão de usuários inscritos. O canal foi criado em 18 de maio de... Lindo! Uno milhone de inscritos. Tá quase. A Alexa já tá falando que eu tô com um milhão. Ainda não. Falta pouco. Então se inscreve aí. Se inscreve. A Alexa sabe quem sou eu. O cara eu quero ver se o Acneitor sabe quem sou eu, mano. Então aproveita que a gente deu essa pausa aqui e já deixa o like, mano. Deixa o like. Vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo. Eu quero ver se a gente consegue bater 10 mil. Com 10 mil likes, faltam 10 mil inscritos pra um milhão de inscritos. Ó! Então vamos que vamos, galera. Vamos tentar achar no Acneitor o Biel Valadares, vulgo eu. O seu personagem foi ou é um animal? Não. O seu personagem é um herói? Não, eu não sou super herói. O seu personagem usa roupas masculinas? Sim, uso. O seu personagem é mau? Não. Só sei dar risadas maléficas, mas eu não sou. O seu personagem é real? Olha aqui, olha só. Ó! Aaaaaaah! O seu personagem é brasileiro? Sim! But I know he's speaking in English, man. Oh yeah, dude. O seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Yes, sir! Sim! O seu personagem lançou um livro? Não, mas em breve quem sabe? Who knows? O seu personagem é famoso por causa de jogos? Na verdade, não, né? Por causa dos vlogs, né? O seu personagem usa arma? Não, eu não uso arma. O seu personagem faz vídeo de trollagem? Oh, faço vídeo de trollagem. O seu personagem é gordo? Oh, é, oh! Oh! Não, eu não sou gordo. Gordinho, eu não sou gordo. Eu sou recheado. Eu tenho a pancinha ali porque eu sou recheado. Então, não. Eu não sou gordo. O seu personagem toca blues? Não. O seu personagem já foi enterrado vivo? Não, nunca foi enterrado vivo. Mano, o que é isso? Será que o Aknator não sabe quem sou eu? O seu personagem tem tatuagem? Não, não tem tatuagens. O seu personagem tem cabelos grandes? Sim. Inclusive, pra quem não sabe, eu fiz uma promessa que só ia cortar o meu cabelo quando chegasse a um milhão de inscritos. Então, meu cabelo está desta forma. Tão grande que ele tá. Mas, eu não fiquei famoso assim. Eu não tinha cabelo grande na época, né? Ok. O seu personagem é filho de um alienígena? Me apelou agora. Eu não sou filho de um alienígena. O seu personagem tem um irmão famoso? Ah, o Arthur ainda não é famoso. O seu personagem mora com os pais? Sim. O seu personagem tem um cachorro? Não, não tem um cachorro. Seu personagem vive na internet? Sim. Seu personagem sabe dirigir? Sei. Eu tenho carteira de aplicação. Seu personagem gosta de Minecraft? Gosto, porém, não jogo muito, né? Inclusive, eu deveria jogar mais. A sua personagem já colocou silicone? Que? Não, nunca coloquei silicone. Que isso, Aknator? Você tá achando que eu sou o Brenner? Só porque eu gosto de Minecraft, eu sou o Brenner agora. Não, não sou eu. Você confundiu. É o Brenner? Não. Tá vendo? Tá me confundindo aqui. O Brenner não é ruim. Seu personagem usa roupa? Sim. Roupa de mulher? Não. Herói? Não. É mau? Não. Brasileiro? Sim. Famoso fazendo vídeo? Sim. Façou livro? Não. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não. Seu personagem usa armas? Não. Fazer de trollagens? Sim. É gordo? Sim. O seu personagem pertence ao gênero Western? Eu nem sei o que é. Não. Seu personagem se divorciou de uma celebridade? Não. O seu personagem tem cabelo ruivo? Sim. O seu personagem é amigo de um streamer? Então tem um amigo de um streamer, digamos que sim. O seu personagem trabalha na rede Record? Não. Seu personagem tem cabelo preto? Mas acabou de perguntar se eu sou ruivo? Não. Ele sabe quem sou eu. Gente, eu tô emocionado. Não tô emocionado. Gente, o Acnitor sabe quem sou eu, mano. Nossa, mas que foto horrível que eles colocaram a minha aqui. Eu tirei essa foto, mano. Foi pra minha carteirinha da faculdade. Eu não sei como é que eles conseguiram essa foto. Eu não sei se eu postei ela. Foi tipo assim, eu tirei uma foto assim. Eu não tinha aparelho, agora eu tenho. Mas, mano, ele sabe quem sou eu, mano. Eu tô feliz, cara. Tô feliz demais, mano. Só eu, mano. Para, Kineito. Para. Tô tímido. Tô feliz de verdade. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano. Não se esquece de se inscrever no canal pra gente poder chegar a um milhão, mano. Falta 10 mil. Só 10 mil inscritos, por favor. Se inscreve, cara. Se inscreve. Se inscreve, por favor. Ó, musiquinha do se inscrever. E também me sigam lá no meu Instagram. Rubião Valadares, fechou, gente? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu. E só vai, moleques. Tchau, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri